Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você pode estar pegando itens de morango grátis aqui no Roblox Sim gente, são itens extremamente fofinhos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar pegando aqui no Roblox Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal Batemos a meta de 20 mil inscritos Muito obrigada pra todos os lindos e lindas que se inscreveram aqui no canal E se você é novo, aproveita e se inscreve e deixe seu like, beleza? Então, bora lá começar esse vídeo Já estou aqui na página do Roblox, inclusive se você não me segue, já me segue lá no Roblox, belezinha? E agora vamos lá, o nome do jogo gente, ele se chama One... ou acho que é assim que se fala Tela World, acho que é assim que se escreve, se escreve errado, me desculpa porque eu não sou muito boa, Nilce E é esse jogo aqui, é o Wumble World Você só vai entrar nele e eu vou estar explicando o passo a passo que você tem que fazer pra estar pegando os itens grátis Pronto gente, já entrei aqui no game, tá? Acho que tá em tela pequena, deixa eu só arrumar isso daqui, ó, prontinho Já estou aqui no jogo E gente, primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês É aonde que você vai pegar os itens e quais são os itens grátis, tá bom? Ó, se você vir pra cá, tá? Aqui ó, vai ter essa área, tá vendo? De jogos e tudo mais Mas eu não quero mostrar isso pra vocês agora O que eu quero mostrar pra vocês é aonde você vai pegar os seus itens grátis Que são aqui, olha, vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Aqui tem um shopping E aqui ó, estão os itens grátis, tá vendo? Olha aqui ó, você vai conseguir esses três itens grátis Que é esse moranguinho, super fofo A raquete, isso daqui que ele fica atrás das costas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha De morango com bolinha de tênis e tal Super bonitinho, achei super fofo E agora eu vou ensinar pra vocês como pegar Se vocês perceberem, quando você chega perto Você precisa comprar por 200 moedinhas No caso, gente, eu acabei de entrar no jogo Então eu tô com zero moedas Aí você deve estar se perguntando Então, Milka, como que eu faço pra pegar as moedas? E eu vou estar te falando É simples, gente Você só precisa vir aqui Nessas áreas de jogos e vir jogar Por exemplo, aqui ó, onde tá escrito em processo É que já tem pessoas jogando Onde tá escrito play É que não tem ninguém jogando Por exemplo, eu acabei de entrar aqui ó E entrou uma pessoa junto E você só precisa ficar jogando aqui Pra ganhar Então vai começar a partida Aqui, quando... Se você ganhar é melhor, né? Porque você ganha mais moedinhas Tá bom? E vamos lá É só apertar espaço Ele vai começar ali ó Apertei de volta E ó, já ganhou o emblema Eu não sei quem sou... Qual que é o meu... Qual que é o meu score Ah, tá Yes, eu fiz um ali Ai, eu não consigo andar pro lado, gente Tá, tá, entendi já Já entendi Rebati E ponto pra mim 30 a 30, hein? Tá acirrado Tá acirrado Ai, droga Foi, foi Achei que não ia, hein? Yes, fiz 40, gente Rebati Forte Uou Eu consegui, gente Muito bem Eu consegui mais 6 moedinhas E consegui uns emblemas E é simples, gente É só você vir aqui E ficar jogando, tá bom? E aí eu vou agora Dar uma aceleradinha nesse vídeo Pra não demorar E aí você só precisa chegar As 200 moedas Assim que você chegar As 200 moedas Você já consegue Tá comprando o item grátis Finalmente, gente Eu consegui Os 200 moedas Sério, demorou muito Olha como que ela tá andando Gente, ela tá andando até torto Gente, tão cansada Que ela tá Sério, demorou Muito pra encher Nas 200 moedas Mas finalmente eu cheguei, gente E finalmente Eu vou poder vir aqui no shopping Comprar Então, ó Você vai vir aqui no Will and Dawn Vai vir aqui Na opção de Strawberry and Cream Bag E vai clicar no E E pronto Compramos aqui A nossa bag E aqui, ó Você precisa de 100 moedinhas, gente Pra comprar O chapéu Tá? E aí pra comprar o chapéu Você precisa de mais 100 moedas, ok? Então, gente É super fácil É só você ficar aqui jogando Eu vou ter que parar o vídeo aqui Porque senão Vai demorar demais Sério Demais Mas é super fácil, gente É só você ficar aqui jogando E assim que você ficar jogando Você ganha mais 100 moedinhas E você pega o chapéu Mas eu vou mostrar agora Os dois itens pra vocês E o acessório ficou assim Vai falar que não ficou Uma gracinha, gente E aí só faltou o chapéuzinho Que também fica Super bonitinho Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau